Você sabia que no dia 15 de setembro nós comemoramos o dia internacional de conscientização sobre linfomas? Você sabe o que é linfoma? Se você tem curiosidade em saber o que é linfoma, inscreva-se neste canal e acompanhe os nossos vídeos semanais que podem ajudar você a reconhecer algum problema da sua saúde. Eu me chamo Juliana Pereira, eu sou médica onco-hematologista do Centro Especializado de Linfoma, Mieloma e Terapia Celular do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema de linfoma, linfoma Hodgkin e linfoma non-Hodgkin. Linfomas são doenças do tecido linfóide do sistema imune. A célula neoplásica são os linfócitos, as células que fazem a defesa do nosso organismo. Existem vários subtipos de linfoma em linhas gerais. Eles podem ser subdivididos em linfoma de Hodgkin e linfoma non-Hodgkin, sendo o linfoma non-Hodgkin o câncer onco-hematológico mais frequente. E o linfoma de Hodgkin, um dos tumores mais frequentes no jovem, de 15 a 32 anos de idade. Então nos próximos minutos nós vamos falar um pouco então sobre mitos e verdades em relação aos linfomas. Os linfomas prevalecem mais em adultos jovens? Verdade! A incidência do linfoma ocorre mais frequentemente, principalmente do linfoma de Hodgkin, ela é mais frequente dos 15 a 32 anos. Porém, os linfomas não-Hodgkin, eles podem ocorrer em qualquer faixa etária, mais predominantemente na idade em torno de 60 a 65 anos de idade. A incidência de linfomas é maior entre fumantes? Verdade! Pessoas que têm o hábito de fumar, elas são mais frequentemente vulneráveis a desenvolver linfoma, em especial o linfoma non-Hodgkin. Sabe-se que pessoas que fumam têm uma chance superior a 30% de desenvolverem linfoma non-Hodgkin, em especial aquelas pessoas que fumam pelo menos 20 cigarros ao dia. O surgimento da íngua nem sempre é um sintoma de linfoma. Verdade! A maior parte das ínguas que acontecem no nosso corpo, que podem acontecer na região do pescoço, na região da axila, na região guinal, a maior parte das vezes essas ínguas estão relacionadas a quadros infecciosos, a casos inflamatórios, mas também pode ser um caso de linfoma, linfoma, em especial aquelas ínguas que duram mais tempo e que não estão relacionadas a nenhum quadro infeccioso. O ideal é que você procure um médico, um oncomatologista, um hematologista ou mesmo um clínico geral para avaliar essas ínguas e definir se é, se trata ou não de um linfoma. O linfedema, acúmulo de circulação linfática em um gânglio, é fator de risco? Mito! O linfedema, ele pode ocorrer em consequência a algum tratamento oncológico. Esse linfedema, ele pode ocorrer de uma alteração na drenagem linfática. Os gânglios, eles podem aumentar em consequência a quadros infecciosos ou inflamatórios. O linfoma se manifesta devido a alterações genéticas? Verdade! Em geral, ocorrem alterações no genoma das células da defesa e, após essas alterações genéticas no genoma, ocorre o desenvolvimento do linfoma. Entretanto, fatores externos também colaboram para o desenvolvimento dos linfomas. O diagnóstico de linfoma é tardio? Mito! Através da avaliação das manifestações clínicas e da realização de testes específicos, podemos facilmente diagnosticar um paciente portador de linfoma, seja linfoma non-hodgkin, seja linfoma de Hodgkin. É importante também salientar que o Hospital Alemão Oswaldo Cruz conta com um centro de excelência especializado em tratamento, diagnóstico e tratamento de linfoma, de mieloma múltiplo e terapia celular. Dessa forma, em um só lugar, você pode receber o melhor tratamento e ter acesso às melhores tecnologias avançadas à disposição para o seu melhor tratamento. Você gostou desse vídeo? Não deixe de compartilhar com seus amigos e inscrever-se em nosso canal. E se você tiver alguma dúvida, algum mito que você deseja esclarecer, por favor, nos envie. Até a próxima!